Meus amigos e amigas, hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar visitando esse meu grande amigo aqui Bruno Miller Obrigado, doutor Gabriel No meu conhecimento, é um dos únicos que toca bandonioma aqui na região nossa, aqui do sul-oeste do Paraná Eu acredito que é o único que sobrou, Bruno É, parece que é Parece que é o único É, não se usa mais tocar, mas de vez em quando nós demos uma judeada Mas eu gosto desse som, eu tenho certeza que muita gente gosta desse som Eu gostaria que você tocasse o que você quiser para nós ouvir para presentear o pessoal que está em casa nos acompanhando Bora Bora Então vamos fazer um planejãozinho Então vamos fazer um planejãozinho Vamos fazer um planejãozinho Amém. Parabéns! Provinho, essa paixão pela música nasceu quando, Provinho? E aprender a tocar um instrumento desse aqui é porque a sanfona, ela vê as teclas pro lado de lá, né? E esse aqui é todo nu. Esse aqui é o ritmo, né? O ritmo daqui é a tecla que estaria vindo no caso. É isso, né Bruno? Isso aqui seria século e aqui é a baixaria. E essa paixão pelo dono da música nasceu quando, Provinho? A gente tem isso na família, né? O meu irmão mais velho, né? Nós só em três irmãos. Então ele já optou pela música, né? Por cantar em coral, essas coisas. Depois aprendeu acordeão, tudo por partitura, né? Aí eu fiquei gostando já. Mas não poderia pegar a gaita do meu irmão. Era proibido. Ele foi pro exército e a gaita ficou guardada. A gaita ficou guardada. Mas como eu era o mais novo da família, eu roubei. Eu tinha que ficar em casa, né? Pra botar lenha, né? Pra axudar fogão, né? Pra cozinhar feijão. Pra cozinhar roça, né? Aí eu roubava gaita devagarinho pra dar umas treinadas. Ela pegava lá e dava uma feijinha. É, gostava. Um dia a mãe me pegou. Tocando gaita. Você vai ver do pai de noite, né? Ele vai te pegar. O pai de noite, digo, agora hoje a sura é certa, né? Não tem falha, né? A mãe contou pra ele. Ele chegou em casa e tal. Aí dizia, então mexeu na gaita do teu irmão que estava proibido, né? Aham. Falei, é. A mãe me pegou metido. Aí dizia, então pega lá gaita. E retocar o meu irmão. Diga, eu acho que me escapei da sura. Aham. Peguei a gaita. Eu já tocava umas duas, três musiquinhas. Aham. Aí eu disse, toca aí, eu quero ver. Eu comecei a tocar e ele deu uma olhada pra mãe. Deu uma piscada e digo, escapei da sura. E foi. A partir desse momento. Ele começou a tocar. É, é. Porque o Miller também toca sanfona também. A gaita do meu irmão, né? Toca sanfona. Tocava trombone, pistão. Trombone também, irmão. É, tocava. Tinha facilidade. Tinha um dão assim, uma facilidade. Mas eu era, gostava de desafio. Aí, ó. Que bom. Também comprei assim. Dizia, eu aprendo isso aí. Já aprendi. Então... E na época ali, bro, os bailes... Você fez muito bailes na região aqui. Nossa. Muitos bailes. Esse aqui é pioneiro da questão dos bailes, dos eventos. Nós tocamos bailes em festas. Em São João, Chopinzinho. Um abraço a São João. Bulgre Alto, Chopinzinho. Vista Alegre, né? Três bailes. Quedas do Iguazão. E daí usavam como que era o sistema da banda. Daí tinha o trombone. Dois acordeão. Dois acordeão. Dois acordeão. É, depois eu toquei pistão e o meu irmão na bateria. Que legal. É, mas sem eletrificação de som. Nada. Ah, era sem eletrificação? Som no peito. E ninguém reclamava. Que tal? E os menores começavam a que horas, Bruno? Quando faziam os bailes? No anoitecer até amanhãcer. Quando o pessoal tá mais indo embora, aí os garçom e o dono do salão, aí ele tinha que tocar pra eles. Ah, tinha que vir depois com o pessoal que trabalhou, aí tinha que fazer uma... Ah, é, é isso aí. Mano, lucro pra vir embora, mas não dava pra vir embora. Tá, mas, hein, Bruno, vamos voltar um pouquinho o tempo antes de você tocar mais um. E tinha a questão do bolo que faziam na madrugada? Como é que era? Tipo... Tinha um lanche, um café, alguma coisa... Aqui no Paraná, quando era surpresa... Surpresa se fala pra aniversário. Tipo uma festa de aniversário. É, o cara botava a mudança tudo dentro do quarto, desmanchava duas paredes de quarto, e daí fazia uma surpresa aí dentro, né? Ah, o cara... não, pera aí, deixa eu entender, deixa eu entender. Porque aqui tá o pioneiro da música, aqui tá o pioneiro da música. O cara guardava a mudança num quarto, num cômodo, na casa, e alguns até desmanchavam uma parede. Tiravam a parede fora, lá, né, pra fazer mais espaço, e no meio ficava o esteio, né? Lá era pendurado o lampião a querosena. Ah, o lampião a querosena. Alguém que tá me acompanhando já passou por isso aí, escreve nos comentários aí. Na querosena. Lá, lampião a querosena. Aí tinha um problema. Quando chovia, que os caras vinham com os calçados sujos de barba, de madrugada secava isso, levantava um poeirão. Aquele lampiãozinho sumia, ficava pequeno no meio da poeira. Ah, tapava dele. E os instrumentos, nós tínhamos que praticamente lavar em casa, né? Ah. E o resto eu não conto, porque enchia os buracos tudo, né? Ah, vem vindo tudo os porros? Nossa senhora, dá pra fazer os tijolinhos. Ei, mas daí... É verdade. Ei, daí começava na boca na noite e vazava a noite inteira. Ei, vazava a noite inteira. Se era surpresa, dava um broso, um risoto. Ah, tinha um risotinho na madrugada ali. E como quando vim do Rio Grande não conhecia Brodo, uma noite passei sem comer, esperando o risoto, a carne. E era só o caldo, né? Porque se bebia o caldo, se bebia lá de um pãozinho. Aham. Eu falei pro meu irmão, eu vou esperar o risoto, a carne. E não veio? Não veio nada. Voltei sem comer. Fiquei sem comer, eu não sabia. Aí nas outras eu... Aí tu já ia atacar, né? Aí eu ia atacar. Vamos fazer mais um, vamos rasgar esse bandoneon aí. Inclusive, gente, é o seguinte, ó. Esse lindo bandoneon... Mostra um pouquinho mais perto aqui, por favor, Susana. Vem cá. Ele tá vendo esse bandoneon aqui, tá? Qual o teu telefone de contato, Bruno? Se alguém que estiver nos assistindo quiser saber a questão de valor, quiser saber... Se tivesse alguma pessoa interessada de seguir... De seguir esse instrumento, manter a tradição... Exatamente. Aí eu... Olha que coisa linda, gente. Esse aqui tá novo, tá novo. Ah, esse foi... Tá novo. Foi recuperado lá em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Na fábrica dos bandoneões da Enhazão. Opa! Aí, ó. Qual que é, então, o teu telefone, Bruno? Para as pessoas entrarem em contato. O meu telefone é 999-2636-55. 46, então, aqui, que é do Sul-Veste do Paraná. É. Anota aí. Pega uma caneta aí. 46... É 999-2636-55, né? Maravilha. Esse é um bandoneão completo. 142 tons. Ô, o maior. Completo. E nesse bandoneão completo nós vamos ouvir mais uma moda que esse meu grande amigo aqui. Bora, meu parceiro. Como tocar? Tu pediu antes pra cantar um pouquinho em alemão, será? Por favor, por favor. Tem muitos fãs que acompanham a gente aí. Que são detalhantes aí. Tá bom? Vamos fazer o lindo de novo, então. Um pouquinho, um pedacinho, né? É curtinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 LEVAR A ALEGRIA ALGUÉM QUE NEM VOCÊ FAZ NÃO MENO TU VAI MUITO NOS EUGARES EU ACOMPANHA NOS EUGARES ENTÃO LEVAR A ALEGRIA TU LEVA A ALEGRIA E TRANSFORMA A TUA ALEGRIA MUITO MAIRA ONTEN QUEREM MANDAR UM ABRAÇO ONTEN EU FUI EM CORONEL VIVIDA VISITAR A DONA ROSA QUE É MÃE DA NENA UMA SENHORA COM NOVENTA E POUCOS ANOS DIDADES A GENTE CANTOU JUNTOS LÁ A GENTE PICOU E LOGO EM SEGUIDA EU PASSEI LÁ NO BUZINA QUE ACABOU SE MACHUGANDO MAS TOMARA A DEUS QUE RECUPERE LOGUINH ENTÃO SÃO DOIS AMIGOS QUE ONTEN A GENTE FEZ A NOSSAS VISITAS A GENTE FAZ TODA SEMANA É MUITO GRATIFICANTE RETRIGUIR UM POUCINHO DO QUE A GENTE RECEBE TODOS OS DÍS DO CARIM DO POUC É MUITO GRATIFICANTE VOCÊ FAZER ALGUÉM VIR VOCÊ FICAR FELIZ LEVAR A ALEGRIA VOCÊ TAMBÉM SE ENCHE DE FELICIDADE SE ENCHE DE FELICIDADE É COISA MUITO LINDA É UM DOM DE DEUS PODER AGRADAR AOS OUTOS NÉ É A ALEGRIA AOS OUTOS É UM DOM DE DEUS BRUINHOS E TEUS PARENTES POR ESSE BRASIL A FORA VAI UM ABRAÇO A TODOS A TODOS A TODOS A TODOS A TODOS TEM PARENTE ALÓM ALÓM MATO GROSSO ALÓM MATO GROSSO LUCAS NO RIO VERDE VIAJANDO PARA MATO GROSSO CLÁDIA CLÁDIA MATO GROSSO ABRAÇO AOS PARENTES VILARICA VILARICA NOVO MUNDO NOVO MUNDO VAI PRA FRENTE DE GUARANTANDO NORTE VAI O ABRAÇO VAI O CARINHO A TODOS OS PARENTES QUE TUDO PROPOREMIR É O Rio Grande do Sul MEU SOBRINHO SÃO MEU PONHO É PARENTES MEU POR TUDO VAI O ABRAÇO A TODOS A TODOS A TODOS A TODOS ELES UM GRANDE ABRAÇO E QUANDO PASSAREM POR DOS VIZINHOS O CHIMARÃO SEMPRE TÁ PRONTO TÁ PRONTO POR AÍ A CASA ABERTA OPAI E EU COMENTAVA ANTES AQUI NOS BASTIDORES COM O BROWE MILLER O BROWE MILLER ALÉM DE UM AMIGO DE UM MÚSICO É UM CARA QUE QUE VIVE A HISTÓRIA DA FAMÍLIA MILLER QUE BUSCOU E QUE BACANA EU COMENTAVA PRA ELE QUE A GENTE TEM QUE VALORIZAR OS NOSSOS PAIS OS NOSSOS AVÓS OS NOSSOS BIS-AVÓS ENFIM FOI DALI QUE SURGIU TUDO E A GENTE VE HOJE QUE É TRICE DIZER QUE ALMAS PESSOAS ACABAM NÃO VALORIZANDO AS SUAS RAÍSES MAS A GENTE PRECISA AS MULTURAS VAI MORANDO DESAPARECENDO E TE PARABENIZAR VOCÊ É UM CARA QUE LUTTA POR ISSO QUE VIVE DESCOBRIENDO CORRENDO ATRÁS JÁ VIAJOU POR UM MONTE DE LUGARES PARA DESCOBRIR UM POUCO MAIS DA HISTÓRIA DA SUA DOS SUA FAMÍLIA DOS COSUMES O SOFRIMENTO QUANDO ENTRARAM NO BRASIL NÉ? NOS ANOS PASSADOS O QUE PASSAREM DE SOFRIMENTO HOJE PARECE QUE A PESSOA SOFRE MAS HOJE TÁ NÃO CELO ABERTO HOJE A PESSOA TEM UMA CASA TODA AMOBILHADA TEM UM ASFALTO NA FRENTE TEM CARRO BOM PARA SAIR NÉ? MAS DAQUA POUCO O PAI O PAI DA GENTE NÃO TEVE ISSO DAQUA POUCO O NOSSO AUVÓ NÃO TEVE ESSE CONFORTO DE HOJE ENTÃO A GENTE PRECISA ACIMA DE TUDO VALORIZAR NOSSAS RAÍS EU TÔ CONTIGO E TE PARABENIZO ESSA AI POR ESSA INICIATIVA Eu penso sempre assim QUANDO EU TÔ SENTADO SOZINHO NÃO TÔ TOCANDO BANANHONZINHO QUE É BASTATO DIFÍSE QUE A MÚSICA É DA ALMA VEM DA ALMA VEM DA ALMA ENTÃO VOCÊ TEM PRA VOCÊ DESEMPENHAR BEM UMA MÚSICA VOCÊ TEM QUE ESTÁ BEM EXATAMENTE CONSIGO MESMO E COM OS OUTOS TAMÉM COM O PRÓXIMO TAMÉM ENTÃO EU PENSO ASSIM PRA NÓS LEVAR A ALEGRIA POS OUTROS NÓS TREMOS FAZER UM ESFORÇO ATÉ EXATAMENTE PRA LEVAR A ALEGRIA PORQUE SE NÓS NÃO TAMO BEM NAQUELE MOMENTO QUE NÓS VAMOS MAS QUANDO NÓS CONSEGUIR PLANTAR A ALEGRIA NOS CORAÇÕES DOS OUTOS NÓS VAMOS TAMÉM RECUPERAR NOSSA ALEGRIA EXATAMENTE SÃO AS SEMENTES AS PALAVRAS SÁBIAS DO GLOVEMIDER SEMEAR COISAS BOAS COISAS BOAS QUE É O QUE FICA NÉ BLOV É O QUE FICA A NÓSSA VIDA NÉ GENTE É O QUE FICA QUE A GENTE PODE ESTAR TRANSMITINDO DE BOM É O QUE FICA NOS PRÓXIMOS ANOS O RESTO VAI SE PERDENDO PELO CAMINHO NÃO É IMPORTANTE A IMPORTANTE ESTAR BEM ESTAR BEM E FAZER O BEM E SEMEAR COISAS BOAS PRA NÓS ENCERRAR O NOSSO VÍDEO EU VOU PEDIR MAIS UMA MAIS UMA AO TEU CRITÉRIO O QUE VOCÊ QUISER TOCAR O QUE VOCÊ QUISER FAZER TÁ GENTE AMIGA DO BRASIL INTEIRO COMPARTILE O VÍDEO COMENTA MANDA PARA OS SEUS AMIGOS E Dizer mais uma vez Obrigado a você que acompanha E obrigado a você Bruno Por me receber aqui na sua casa Muito obrigado E se alguém quiser Alegria o Bando União Tá aqui gente Chama no telefone que a gente passou Chama nos comentários Que eu entro em contato aí Tá bom? Tá bom Mais uma pra finalizar E fica o nosso abraço Nosso carinho A todo o Brasil aí Obrigado Tchau 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 Obrigado 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 Obrigado